Vamos falar desse que o segundo ano consecutivo, Piracicaba é considerada a cidade mais segura do estado, viu? Olha, que beleza! De São Paulo, exatamente. Pelo segundo ano consecutivo, Piracicaba foi eleita a cidade mais segura do estado de São Paulo, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto Sou da Paz. O município registrou o menor índice de exposição aos crimes violentos em cidades com população entre 200 e 500 mil habitantes. Os dados, que são de 2022, foram apresentados pelo comando do 10º BAEP em reunião do COSUMIA, o Conselho Municipal de Segurança, na ACIP. Em 2021, Piracicaba liderou o indicador com o índice de 3,56 e, em 2022, registrou o índice de 3,44. Nesses grupos, nos últimos dois anos, na lista das cinco cidades mais seguras, depois de Piracicaba em 2021, estão as cidades de Americana, Indaiatuba, Presidente Prudente e Franca. Já em 2022, estão Americana, Franca, Indaiatuba e Limeira. Para o prefeito Luciano Almeida, esses indicadores são recursos fundamentais para a construção de políticas públicas eficientes e baseadas em evidências. É importante destacar que o IECV é elaborado a partir de dados oficiais da Secretaria de Estado de Segurança Pública, levando em consideração três dimensões de crimes com violência, sendo eles crimes contra a vida, contra a dignidade sexual e patrimoniais. Segundo o Instituto Sou da Paz, o cálculo da média ponderada é realizado após a divisão entre o peso e a distribuição das diferentes dinâmicas e formas de crime. Cidades grandes e médias que possuem dinâmicas criminais mais complexas e que podem envolver uma rede mais ampla de atores, sobretudo nos crimes patrimoniais, como os roubos de veículos, por exemplo. Em contrapartida, em cidades de pequeno porte, é frequente que as dinâmicas dos crimes sejam mais associadas com os relacionamentos e redes de interações de seus moradores. Tá, então, ó, claro que a gente precisa cada vez mais melhorar, né, a cidade cresce, aumenta, com isso também aumenta a violência inevitável, mas é muito bom esse parecer aí da pesquisa Sou da Paz, né, levantado, Instituto Sou da Paz, que levantou essa pesquisa entre tantas cidades do estado de São Paulo, né. Eu falei agora que o litoral tá bem complicado, o litoral de São Paulo tá muito, tá tendo arrastão, assalto, isso não é bom. Eu já vi isso agora no mês de janeiro, muitas pessoas vão pra praia, né, e correm o risco. A gente vai mostrar daqui a pouco. E tem um vídeo do vereador de São Sebastião, ele cobrando a Secretaria de Segurança Pública. Se der tempo, a gente coloca esse vídeo também. Ainda mais agora, né, Neto, que tá chegando férias, muita gente vai pro litoral, né. Muita gente vai pro litoral, vai aproveitar com toda certeza, então tem que ter segurança lá no litoral, né. Tem que ter segurança pra dar tranquilidade, que vai passar férias, que vai se divertir lá no litoral, não é verdade?